E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Fim de Grow, galera, top zero demais, olha isso, eu estou com o Megalodon, malandro Ele dá 338 de dano, tem serme, caraca, vamos com tudo, galera, vamos com tudo Porque é um estrago, né, todo dia que tu joga com o Megalodon, malandro, é o meu sonho Era jogar com ele, malandro, olha isso E aí, irmão, olha isso, galera, ó Ó, show, malandro, show Vambora, vamos a caça, galera, vamos a caça Vamos a caça porque eu estou com fome, malandro, eu estou com fome Show de bola Ele é rápido, hein, galera, ele é rápido Aquele outro que eu peguei lá, o Mosossauro É, Masossauro, Mosossauro, ele tinha um dano maior, hein, galera Ele tinha um dano maior, hein Mas vamos lá, aqui é o Megalodon, malandro, aqui é o Megalodon Olha isso Desce, moleque Tá de costa o tubarão baleia de novo, ó Beleza, show Pega ele Cai, zuniu longe, cara Zuniu longe, viu isso? Boa, tuba, boa Pega tudo aí dele, ó Pega as carnes todinhas dele aí Beleza Vambora, tuba, vambora Já está nível 2 Está brabo Ele já está com ódio, malandro Ali, ó Tubarão martelo, dá para o café? Ele é rápido, né Tubarão martelo é rápido, hein Vambora Tubarão martelo eu não quero, não Rapaziada Vambora, eu vi peixe lá, hein, galera Eu vi peixe lá O ruim é que ele fica muito em cima aqui, ó Tá vendo? Uma bocada dele Já mata Só que agora não matou, não Ele fugiu Beleza Show Comemos tudo Vambora, tuba Desce aí Desce aí Que eu vou achar eles, cara Eu quero Vamos no Moçassauro, então Pega aí, ó Boa, boa, boa Caraca, malandro Ele é muito cavernoso, cara Vamos lá Caraca, olha o tamanho dele para o tubarão martelo, mané Que não está nem pegando o tubarão martelo De tão pequenininho que é o tubarão martelo, cara Vambora, tuba Vambora O problema é achar ele, né E ele não achar a gente, né Isso aí, ó Tá vendo aí, ó Ó, tem dois tubarão branco ali, ó Tubarão branco Ele vinha longe, né, cara Isso atrapalha Isso atrapalha Era para pegar o tubarão branco aqui, ó Bora Cadê? Até perdi o tubarão branco morto aqui, né Ali, ali, ó Aqui o Massassauro Vamos comer essa carne aqui Aí a gente já fica maior um pouco Beleza Eu vi ele, hein, galera Eu vi ele, passou aqui perto de mim Tem que ficar esperto, hein, tuba Ali ele Não é ele Caraca, cadê o Massassauro, mano? Porra, tem que pegar ele, mano Tem que achar ele Era para eu ter pego ele naquela hora Ele deu as costas para a gente, cara Ele deu as costas, mano Porra Dei mole, mano Eu acho que ele não está aqui Acho que ele está para lá Aqui no habitat dele Ó, tubarão megalodon aqui Camarada Vambora Só vou sossegar quando eu matar ele, mano Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí Beleza Tem mais para cá Será que o megalodon Pegou ele, cara? Pode ter sido, hein Megalodon lá Nosso irmão Deve ter pego ele Olha a Leviathan Olha a Leviathan Vamos pegar ela, galera Vamos pegar ela É agora, hein É agora Nós vamos deixar ela virar Ó, ó, ó Ó, moleque Pega ela Caraca Matei Matei Ah, moleque Tuba está venenoso, malandro Caraca Mas é difícil de Arrancar a carne dela, hein É difícil aí de arrancar a carne dela Aí, ó Show Pegamos tudo, hein Caraca Matamos o Leviathan, malandro Vamos ver de onde ele veio, o Leviathan Ele veio dali, ó Então Vamos pegar para cá Beleza Show de bola Ó Tem os puta ali, ó Tem Tem esses peixinhos aqui, ó Fracotinho Que a gente joga longe E já mata, né Já mata Então vamos para lá, rapaziada Caraca Comi ele inteiro Pega aí, geral, aí Acho que a gente tem que ir para lá Isso aí, ó Para cá a gente vai achar ele, hein Para cá a gente vai achar o Caraca, malandro Quero pegar o Massasauro, malandro Ih, não Aqui já acabou Aqui já acabou É a gente tem que ir para lá, hein Galera Tem que ir para lá Tem esse peixinho aqui, ó Acho que a gente come ele de vez Aqui, ó De uma vez Pega ele de uma vez Viu? Ha, ha, ha Moleque Vambora, tuba Vambora Estamos no caminho certo Quero pegar aquele puto Podia aparecer o Leviatão Para a gente jogar, né Caraca, eu dei mole, cara Eu deixei ele passar batido, cara Ali, tem uma carcaça ali, hein Não, tem uma carcaça não Tem uma aqui para a gente pegar aqui, ó Já era A gente come já de vez ele aqui, ó Não come não? Bora Vamos perder o foco da meiada, não Vambora Ficar de olho Porque o bicho É o cão chupando manga, malandro Opa Tá tudo escuro, hein Ali, tem um tubarão branco ali Vamos lá, vamos lá Vamos dar a volta aqui Pega a carninha dele aí Beleza Tuba Pega a carninha Boa Nível 9, né, galera Nível 9 Isso aí, ó A meta é ir para lá, né A meta é ir para lá Para a gente poder pegar aquele puto Mas cadê ele, mano? Eu não acho ele Aqui, ó Ah, não Aqui é o megalodon Comendo geral Só se esse puto Tá comendo ele, cara Vambora Porra Vou desistir, mano Pega aí, moleque Vambora O oceano é grande demais Opa Agora sim, hein Tô achando um local diferente aqui, ó É, galera Desisti Não tô conseguindo encontrar Rodei tudo aqui E não tô conseguindo encontrar Um moço assauro Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, rapaziada Um abração Fui 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 Fui